E aí, ó, nós chegou aqui hoje, ó, ele não tá de terno não hoje, mostra aí como você tá, poxa, hein, ó lá como ele tá, ó, o que aconteceu, mano? Eu já tô funcionário, amigo, ó, eu sei, você só tá funcionando? Pessoal, ó, os pessoal me vinham lá de terno, achei que eu não tinha dinheiro, esse cara tava funcionando até máquina pra mim, já tô. É sério, depois eu te mostro. Sério? Então, é sério, depois eu te mostro. Então, como eu falei, não é a veste que vai mudar a pessoa, o seu caráter, mas sim aquilo que tem dentro de você, aquele no fundo. Às vezes você pode achar que não tem nada, mas se você tem Deus no coração, se você tem a fé, você tem tudo, que é o Criador, que fez todas as coisas. Se as pessoas brigam com o dinheiro na terra, mas quem é o dono do ouro e dá pra tudo? É Deus. Se você tiver Deus no coração, você tem tudo. Mas se você não tiver, meu filho, procura Deus, que ele vai te ensinar tudo o que você precisa. Olha aí, ó, como é que ele tá hoje, ó. Levanta aí, meteu um boné. Ontem ele veio com o cabelinho no gel, hoje ele meteu um boné. Vamos dizer que ele tá normal. Ele tá ainda com o colete à prova de bala. Meteu o qual, o Nike? Meteu o Nike. Pelo que é essa calça, o que? Pelo que é essa calça, o que? Dá uma rodadinha pra ver. É uma bonitinha, é. É uma calça de saia mesmo, né? É. Tudo de preto, você não gosta de colorido, nada colorido? É mais por conta do... Como cabelo, então é uma coisa que não... Eu vi ontem que você tava tudo de preto, hoje também... É mais por conta do... Às vezes o cabelo, às vezes, dependendo... O que que tem dentro do cabelo? Às vezes gruda, sabe? Mas eu não tenho coisa com preferência de cor também, não. Eu uso... Você tem roupa de outras coisas também? Tem, tem, sim. Ah, tá. É mais... É que ontem você veio, eu tô de preto e hoje também, entendeu? Sim. Entendeu? Eu falei, cada dia... Eu não sou uma pessoa que somente de roupa. Ô, louco, mano. E essa pola aí? É um cara que me deu, mano. Da hora essa pola, hein, mano. Puxa, mano. Dá pola ou é, mano? Dá pola ou é? Caraca, mano. Tá um calãozinho cortando já aí, ó. Deu um degradêzão. Calãozinho também, negócio... Você também não tem essas coisas não, né? Qualquer culpa você tá bom, né? Eu prefiro preto. Você prefere preto? Vixi. Dá espiridão esse cara. Eu também, ó. Prefiro rosa. Aí, ó. Prefiro rosa. Não, eu comprei essa roupa achando que era vermelha, acredita? Eu vou pôr... Ele vai ser de conjunto, né? Conjunto, né? Ah, mas no conjuntinho, né? Entendi. Obrigado, senhor. É, agora... É o meu negócio não. Porque... Ganha umas... As gorduras, então, tá na hora... Eu pretendo dar uma boa... Você já fez academia, já? Já eu tinha parado, mas eu vou voltar firme. Eu falei, eu... Pretendo voltar, mas eu não falaco o dia, porque eu sou aquela pessoa. Se eu falei, que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não, eu falo, porque aqui os caras têm que estar em alta performance, aqui. Se não... Sim. Os caras já... E aí o preto, ele acaba escondendo alguma... Sabe fazer curso de inglês, você sabe, né? Já que tem uns... Que nem a gente gringo aqui, é complicado. Olha lá, esse daqui. Italiano... Você sabe falar inglês, né? Olá, meu amigo, você sabe o quê? Olá, meu amigo, você sabe o quê? Olá, meu amigo, você sabe o quê? Eu vi. Vamos lá na língua, eu vou poder sair para... Isso aí para estudar inglês demorou, ele já. Já aprendeu, já. Olá, pessoas. Olá, meu amigo. Realmente mine. E aí, arrumou o lugarzinho dele e é isso, né, mano? Hoje, por enquanto, é isso. Daqui a pouco eu trago mais informação. Fez o primeiro corte ontem, né? Como é que foi ontem mesmo? O corte? Ele fez um alto, né? Um alto é tudo? Isso. Ele estava querendo fazer a dois, aí eu baixei na dois. Aí, depois que eu finalizei a dois, ele falou, ah, baixa um alto. Aí, eu desci para um alto. Só a cabeça, só. É, é. Cabelo. O cabelo do cliente. Não, parece que ia perguntar a barba, né? Não, ele fez a sobrancelha também. Fez a sobrancelha, né? E aí, que roubou 25, né? Isso. Sim. E aí, o que você achou? Esse é o primeiro trampo, assim? Barbearia? É. Um pouquinho nervoso. Não pela barbearia, mas pelos profissionais que já tem o tempo, já. Esse cara é famosinho já. Aquele cara ali, esse daqui. É para você lidar com essas pessoas que é famosinha. E é um negócio para você chegar lá. É a pressão, né? É. É, é aquele negócio. É igualmente os meninos. Porque se você for trabalhar em outra barbearia ou qualquer outro local, não tem aquele negócio para te cobrar tanto, porque não é tão conhecido. Agora você chega num local que todo mundo te conhece, aí fica aquele negócio. Tem na hora que você tem que aprender. Tá tudo certo. É só cortar uns 10 cabelos hoje aí. Amém. E é isso aí. Então assim que funciona. O Cláudio é o dom da máquina ainda. Dá uma coisa a declarar aqui para os caras? Nada a declarar. Nada? Já deu a explicação para o que você veio assim hoje? Sim. Já? Trouxe um cafezinho para nós aqui. Só não trouxe um cliente que você gosta, né? Eu vou pegar ali agora. Um cházinho ali. Nem experimentei seu café para ver se é bom. É bom ou não? Cafézinho dele. É do qual que você faz? É pilão. Pilão? Ah, é bom. É bom. Quer não, quer não. Não dou nada. Pega a visão do mano aí. A companheira aí é o Andrade. A expectativa é hoje, mano? Sim. Eu cheguei no final de semana, né? Então já... Eu cheguei na parte de fecha antes, né? Quase na parte de fecha. Você já fez luzes, química, já? Já, só no curso. Só no curso? O que eu fiz lá na Ildo. E nós fornece os produtos aqui, tá? Você tem touca de luzes? Hã? Tem touca de luzes? Tem? Ah, então vamos lá. Mas a pessoa tem que comprar agulha, porque lá não usou. Você tem que comprar o quê? Agulha. Agulha? Não, agulha aqui tem, né? Tá tranquilo. Porque lá me custa, às vezes, quando... Até as máquinas, se não tomavam cuidado, os caras levavam. Levavam, né? Você já levou alguma coisa sua? Já, as máquinas, a frente, então, o tipo de material. Então é isso, então. Falei postar as minhas ações, e senão não dá, né, cara? Tá assim, mano. Quando eu corto? Eu corto primeiro do lado, pra depois cortar em cima. Se cortar em cima, tá lá. Só a bunda. Você pode passar na vareia? Sim. E na vareia, não. Só? É zero, né? Só zero? É que é ganha de tempo, né, mano? Hã? É que é pra ganhar tempo, né? Tá também fica bem rapadinho, né? Fazer o pezinho, né, mano? Pra botar seu cabelo enquanto. Mano, tá perdendo o dia dos namorados, né? Ixi. É isso. O sujeito. Oi. O sujeito, hein? Por quê? Vou sair, mano. Lá é o Outback? O Outback ou o Coco Bambu, mano. Foi uma coisa diferente, né, mano? O Outback você já filmou de bem, não foi não? Não, mano. Hã? Foi uma vez só. Mano, é legalizar. Já foi fina o time. O meu ano do Brasil não gosta tanto de frutos do mar. Frutos do mar? É, no Outback só tem... Pô, Coco Bambu, é só com o mar. Oxe, um dia é o Outback, mano. Aí eu pedi o... Batata recheada, tá? Se eu for lá, mano. Não sei se você curte. Tá... Poxa, mano. Nunca tinha comida. Batata recheada, mano. Foi todo, mano. Que louco. Eita. O dia que eu fui lá, eu pedi aquele... Aquele churrasco lá, mano. Fui lá com cogumelo assado. Quase que eu vomitei, mano. Churrasco ou pacuasco? Churrasco, mano. É tipo um bagulho... Que vem a carne... Melhado, né? Churrasco. Hã? Aí você foi com uma cogumelo e vomitou. Quase, mano. Quase. Explica aí o que você tá fazendo aí. Fazer um molde pra colocar na parte de cima. Aí tinha que arrumar. Depois eu vejo só com um papelão pra reforçar a parte de baixo. Também já tinha que usar madeira. Mas de tanto molhar, foi esfarelando. Pra chegar aí com essa via. Isso tá pior, né? É. Aí... Vamos dar... Vou colocar esse aqui e isso aí pra proteger. Viu pra ficar mais confortável? Sim. O Gustavo está animado, hein? E aí, o que vocês acham? Do moço aí. Tá animado ou não? Trabalha do homem, né? O homem arruma coisa pra fazer, filho. Não fica... Pra não guardar, não. Não é não, Calma? Hã? É só foi o meu mestre. Oi? É... Não pode ficar parado. Falou que vai arrumar as tomadas ali também, ó. Ah, mas foi mais uma coisa que... Falou que vai chumbar as caixinhas tudo aqui. Não funcionar não. Ali, ó. Vai chumbar aquela caixinha. Vai arrumar essa caixinha aqui também, a gente falou. Ó, o fogo vai comprar as cadeiras novas aí, ó. Esse é a mão, os negócios, o cara já quer a mão, o braço, mano. É, tem que fazer completo, mano. É. Pra ajudar completo, tem que ajudar completo. Entendeu, Calma? Dá hora essa pola aí, mano. É a vez, hein. Combinou com o... Vai lá pra ele dar uma coxa, né, a cor. Combinou com o boné. Ah, só botar por dentro. É, tá botar por dentro e por fora. Tem que passar as vezes. Você é inteligente, hein, mano? Ah, vai colocar só por fora. É, aqui no encosto suado. Mas como que vai prender? O quê? É só fazer um furo normal, ó. Eu já tenho até um negócio de fazer um furo aqui, já. E aí eu faço furo normal e encaixo dele. Porque o negócio é enganchado, sabe? Na verdade, ele é montado, desmontado. Aí os caras já depois só colam. Dá pra fazer aí o contrário também. Já trabalhou com isso aí, já? Hã? Já trabalhou com isso aí, já? Eu tava ali em fábrica. É? Aí é em fábrica de cola, safra. De montador. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E a vida vai tudo um pouco. Tudo um pouco. Você vai aprendendo, né? E nem precisava mais já, né? Não. Como é que vai prender agora? Vai ter roucamos. O que que é roucamos? É isso aqui, ó. O louco, mano. O homem tá preparado, hein? Vou passar uma pistola aqui, mano. Uma pistola aqui, mano. Pode apertar aqui? É, ele voa. É uma pistola, poxa. Eu vou colocar aqui esse. Poxa, mano. O maluco aqui, ó. Toma, fio. Toma. Olha o dedo, mano. Pra prender tem que pegar na onde? Hã? Tá pegando no... Aqui, sabe? Aí mesmo. Isso. Aí já prende. Aí se ele não segurar, eu coloco no outro negócio pra prender. Mas eu tenho que fixar. Sabe? Ou eu troco o grafo daqui de vez. Não, 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 não. Próximo dia. Se não der aí, eu vejo depois uma madeira, uma porta, porque esse aqui, ele fixado em madeira, sabe? É aquele que os caras fazem montagem para o motor, de balde, sabe? Se for no mercado, você mancha aqui. Vai ser os mesmos perguntas. Estampado de mesa, cadeira. Isso é bom, mano. Cadê o dinheiro, não é? Toma, mano. Zero. Agora eu vou fazer o furo. Vamos montar os lavatóis para vender? Ok. Vou fazer o furo. Daqui a pouco, é que não pegou na madeira, a madeira de baixo está pura, sabe? Aham. É por isso que ele solta. Está grudando aí no... É, só no... Na borracha mesmo. Se eu ver que está colocando muito, eu coloco outro negócio para poder. Eu quero personalizar na marrom e tirou na marrom. É que papelão não é muito bom por conta da água, né? Mas... Se não segurar no negócio, nós não estamos segurando. Tá bom, gente. E aí... E aí... Vou arrumar ela, vamos tapar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então essa aqui você não vai fazer igual a outra. Sim. Vamos ver se dá. Se não der, vamos um jeito.